E aí, pessoal, como é que vocês estão, cara? Eu espero que muito bem. Vamos aqui, jogar um pouco, opa, jogar uma ficha aqui de Metal Slug, cara, ver até onde a gente chega. Tirar meu boneco, eu não tô na rua, né, cara, tô em casa. Vamos tentar zerar não, né, cara, porque senão eu não consigo zerar com a ficha. Mas consigo chegar razoavelmente longe. Eu vou jogar com a Phil, cara, que ela é muito fofinha. E eu não entendo que o pessoal fica fazendo arte aí, sensualizando essas coisas, que eu acho extremamente ridículo. No caso da Phil, porque ela é bem fofinha, cara. Na Mai eu entendo, que a Mai, sabe como é que é, né? Deixa eu ver aqui como é que tá os botões aqui. Beleza. Então, ó, hoje vocês vão ouvir bastante isso aqui, ó. Porque sabe como é que é? O jogo de Naja tem que ser no controle arcade, né, cara? A melhor coisa que eu fiz esse ano foi esse controle. Esse ano que passou, né? E esse, cara, é o... Oficialmente o primeiro vídeo de 2018, cara. Porque o... Deixa eu prestar bem... Opa. Prestar bem muita atenção aqui. Aí você deixa só ficar tranquilo. Pô, mas e os vídeos do Drive, cara? Então, os vídeos do Drive é o seguinte. Pera aí. Morre, miserável. Os vídeos do Drive é o seguinte. Eu gravei quase tudo. Só falta uma missão, né? Mas eu vou passar ela. Se Deus quiser. Então, os vídeos do Drive, eu gravei um bocado de parte, né? E editei e vou postando de acordo com o que o... Com os dias de postagem dele, que era quica-feira, né? Por isso que às vezes alguém fala, ó, manda um salve. E eu não consigo, cara. Porque o vídeo já tá gravado, entendeu? Aí complica. Aí o que acontece? Esse... Esse ano, cara, começou com as mudanças muito boas, cara. A gente pega isso aqui. Thank you. Esse ano de 2018, cara, começou com as mudanças muito boas, velho. Principalmente no YouTube. Aí que mudança é essa, hein, cara? A mudança é a seguinte, cara. Canais pequenos que não levam nada a sério. Ou canais pequenos. O pessoal fala que é... Vocês entenderam? Canais pequenos. Tipo, menos de mil inscritos e... Não tem a retenção de público razoável. O YouTube vai cortar a monetização desses vídeos. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom que aconteceu. Enfim, né? Pra mim ia morrer, cara. Então, isso é muito importante, cara, pro YouTube. E pra todo mundo. Porque o... Canais daqueles canais pequenininhos lá, tipo de... Igual o meu, 500 inscritos. Que pega coisa de TV em... Lanço de futebol. Aí tem lá, 7 milhões de visualização. Isso aí, cara, vai acabar, cara. Porque o... Os canais que vão ser monetizados agora, a partir de... Sei lá, dia 20. Nem lembro que dia que vai ser. Vai ser só aqueles canais que tem... A cima de mil inscritos, né? E... Além desses mil inscritos, tem que ter... 4 mil horas de reprodução, cara. Isso é muito importante, cara. Deixa eu quebrar esse fio aqui. Logo, olha os botões estralando. Isso é muito importante, porque o... Canais que leva a sério mesmo, tipo... Os caras que... Vivem do YouTube. É prejudicado pra caramba por esses canais, cara. Tipo, o pequeno que não leva nada a sério. Que faz uma... Fica reupando o... Conteúdo dos outros e tal, aí... Esses canais aí, tô ferrado. Porque o... Porque não vai ter como mais ter uma desmonetização, então... Isso vai... Vai ajudar bastante. Os canais bom, grande, né? Tipo... O do Velberão, do... O senhor Wilson. Cara, um escandal bom pra caramba. Opa, quase errei. Que são muito prejudicados por esse... Por essa... Por essa monetização falha, né, cara? De que... Opa, tem que parar aqui. Aê. Vou ser um pouco... Não vou dizer recompensado, porque ainda falta muita coisa pra resolver pros caras, né? Mas... Eles não vão ser tão prejudicados quanto antes. Só porque essa monetização que era... Das propagandas aí... Direto da propaganda que era... Praticamente pulverizado, cara. Vai diminuir essa... Essa pulverização aí, dessa monetização. Então isso vai ajudar os caras, né, meu? Os caras levam um negócio muito a sério e... E o AdSense é uma vergonha, então... Pô, pelo menos... Tomara que melhore pros caras, né, meu? Que é um... Esse canal bom... Recebendo menos do que o canal bosta. Pô, isso é ridículo, cara. Tomara que deixe o... Os caras de boa. Tá, eu vou... Vamos ver até onde eu chego. Cara, eu não sei até onde eu vou chegar, não. Aí a parte boa é que canais pequenos, cara. Não vai ter monetização, cara. Aí vai separar o... Quem gosta... De quem... De quem... Aliás, vai separar... Quem gosta de fazer os videozinhos. De quem tá... Ô, eu quero grana! Isso é bem legal, cara. Uau, cara. Eu consigo chegar... Nem lembro qual a tela. Eu vou acelerar o passo aqui, cara. Porque senão eu vou... Uma ambição é muito grande, cara. De querer matar tudo. Ai, vai ser legal isso aí, cara. O YouTube vai dar uma... Vai dar uma boa filtrada aí, nesse... Nesses conteúdos do lixo. Opa, quase levei uma cuspida na cara aqui, cara. Ah, eu vou embora, cara. Vou... Vai dar um frame rate do caramba, né, cara. Vamos embora. Vamos embora aqui. Quero passar sem... Sem perder essa tela. Porque vai estar deslugando embaçando. Você perde uma vida, você já considera que perdeu a ficha, cara. Aí, cara. Com essa mudança aí, não vai me afetar em absolutamente nada. Vou continuar do mesmo jeito, com o mesmo videozinho, que eu gosto de fazer. Isso é uma terapia anti-loucura. Não vai ser legal. Essa mudança é boa, cara. Essa mudança é boa. Estava precisando acontecer isso. Na minha opinião, eu tinha que aumentar mais essa... Esses requisitos de monetização aí. Pra mim, tinha que ser 10 mil inscritos e... E sei lá, só a... Pelo menos a quantidade de inscritos, cara, devia ser maior. Opa. E aí, o cachorro que você latiu é infeliz. Pera aí, o cachorro que você latiu é infeliz. Cara, aqui tem uma lâmpada. Só que eu não vou pegar, porque eu não quero morrer aqui, velho. O gênio maluco lá. Eu não quero... Eu não sou ambicioso. Não tanto, né? caraca que tiro bom meu a fiozica em é assim cara lembrei que em breve aí assim que o fazer o pão de último vídeo aí do drive eu vou começar a jogar splinter cell cara o camarada nosso que ele ele é inscrito há bastante tempo no canal cara ele fez uma uma vez ele me desafiou na realidade fizeram esse jogo meu Deus era Wolverine Adamantium Adamantium que cara Adamantium rei de Adamantium sei lá cara é um jogo do Wolverine difícil que só o satanás ele falou tenta zerar aí só que eu não consegui passar passar a primeira tela que luxo eu não consegui chegar nem no na metade da primeira tela cara era muito difícil gente aí ele falou zera splinter cell eu falei pô vou zerar cara dá uma legendada para o que a gente é quem jogou no play 2 né cara não tinha não tinha legenda não tinha nada né vamos lá vamos eu não tinha legenda então a gente só tava no meio que sente da história então vamos zerar o jogo né assim que acabar o jogo que eu tô com ele que ele vai me ajudar né eu não tenho que ele fazer uma limpeza cara tem muito falta da sua atenção da história do jogo que é bem legal tá só a gente se ela muito bom vale muito a pena jogar aquela aquela pérola do play 1 Consegui passar sem morrer. Vou acelerar o passo aqui, cara. Tomara que eu não enche o HD aqui. Tem que fazer uma limpeza, cara. Tem muito filme aqui no HD. Eu vou jogar na loucura mesmo, porque eu vou jogar um pouco na loucura, porque senão o vídeo vai ficar muito novo. Agora que o YouTube não bloqueia os vídeos acima de 15 minutos e as miniaturas personalizadas, né, cara, que aí vai ficar zoado. E aí a gente ia voltar para a época das trevas aqui no YouTube, com vídeos de menor que 10 minutos e não ter miniatura, aí sim o canal não vai para frente. Não, não, não. Ah, vou, eu peguei aqui para frente. Obrigado. Obrigado. Estou me derrubando. Não, não, não. É bom passar logo isso aqui, cara, porque eu nunca fiz, eu nunca fiz de perder tempo aqui, cara. Estou me derrubando. Obrigado. Jogar com controle. A cage é outro padrão. É muito legal. Peguei duas bolas aqui com o jogo. Ah, eu estou quebrando a cabeça com um negócio tão bobo. Eu estou quebrando a cabeça com um negócio tão bobo, cara. Olha, os caras querendo jogar uma granada no Speakers aqui, cara. Que mancada. Morra, morra! Simi, machine gun. Não sei se ele vai botar o jogo dele. Opa, quase caí em um buraco aqui, cara. Olha, já saiu a bomba logo aqui, cara. Às vezes você morre... Não, eu não. O que está acontecendo? Pular nas costas dele, cara. Essa parte aqui é bem tranquila, cara. Eu morro na próxima tela. Que é na próxima tela que eu morro, cara? Não lembro. Eu sei que tem aquela ai que é a minha criptomita, eu chego ali e não adianta, cara. Eu morro, mas eu acho que aqui eu não consegui. Ah, aquele cara não tá enchendo o chão aqui. Levanta ai, filho. Esses caras... Esses caras, eles tem uma... Duas bombas, cara. Ali embaixo, ali eu preciso de bomba. Aqui, ó. Aí. Mas pelo menos um bobo aqui, porque senão... Fica embora isso nascer, cara. Aqui é só um negócio da loucura, cara. Olha o cachorrinho feliz. Olha o cachorrinho feliz. Que sabiam aqui nem pra desgraça, velho. Vou dar fio aí. Opa. Vou dar fio aí daqui rapidinho. Que aí eu consigo... Que aí eu consigo... Atirar. Assim eu acho mais fácil, cara. Não dá nem pra se comparar mais dificuldade com ele ali. Depois que a gente falta pouco... Tem um pouco no meu avião aqui pra passar por... Opa. Quase. Quase morro, cara. E helo. Toto no... e lazers, olha. o... tão louco. Nem demasiado bem, cara, agora sim. Agora eu vou pra frente. Bora, filho. Morre, morre. Tem que estar afinaçando. Agora dá pra... Seu dano, vai embora. Obrigado. Ai, filhão. Ah, droga. Ui. Passei, cara. Nossa, quase morri, velho. Quase afino vai pro buraco, hein. A cidade tá em chamas, cara. A cidade tá em chamas. Agora sim, a minha tela é carna. Que eu não consigo passar. Acho que, independente, eu consigo passar, cara. Missão 4. Start. Só que essa tela aqui, eu... Opa. Essa tela aqui é meu carma, cara. Porra. Aí, engorda um pouquinho aí, pois. Tá muito mágico. E aí, eu não vou ver o... Ah, sim. Agora sim. Nossa, o osso. Agora sim. Nossa, cara. Deve ser muito gostoso. Esse esprez, esse... Essa corte de creme. Meu Deus. Puta, eu peguei ao... Eu peguei ao... Eu peguei ao tanque. Dica. Não esbobas, cara. Obrigado. e aí 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 é o melhor jogo de todos os tempos é roca-launcher é e aí Gente! Quero emagrecer! Quero emagrecer! o que é que sair daqui para o buchão logo 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 foi bem, mudei bem vou sair regaçando, pelo menos eu mais para os caras atropelados assinei minha sentença, que burro assinei minha sentença, tava com tanto, tava de boa morri, vou perder aqui por burrice como eu disse, essa cara é meu carmo essa cara é meu carmo, sempre que eu perco por burrice eu perco sei lá o que cara, que droga vamos fazer a parte dos planet eu não tenho que chegar nem no barco humilhante 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 que tal eu acho que eu vou ter que me despedir né cara, eu não faço isso aqui nem ficar desgrama humilhante que burro cara que animal cara, ela deve ter que passada humilhante 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 E aí para fazer isso aqui que tanto eu sei que o que deu a minha cabeça para ficar E aí 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 eu não perder assim que eu ia que eu posso tranquilo E aí o opa, eu peguei a nossa colonia aqui, hein eu vou colocar com o tanque e eu vou colocar com o tanque, eu tô hashtag triste o que é que eu ia passar isso aqui dando risada cara eu ia passar cara aliás eu passei né mas aí a caraca velho era para mim tá com um tanque a missão está eu não tinha travado aqui o hd cara eu não consegui passar cara só que eu quero morrer rapidinho né cara não tem problema eu passei de maneira improvável isso é o que conta bora lá vamos lá vamos lá o ataca está na cova já eu acho que o hd está enchendo cara e aí e aí e aí é só um helicóptero aqui pra mim tá de boa pode vir é só pra mim é isso aí cara eu tô meio chateado porque eu eu fiz uma burrice do caramba cara cadê o G colocar o SG aqui pra ver qual posição que eu tenho o 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